MÚSICA Fala galera do Youtube e do canal Fagner Tech Vintage E é isso aí pessoal, como vocês podem ver aí, temos o nosso Aiva NSX999 MK2 E o nosso Aiva NSX2200 Dois aparelhos aí que parecem ser iguais, porém não são tão iguais assim O objetivo desse vídeo galera, quem assistiu aí o comparativo dos dois, pode perceber aí as diferenças, o que é igual e o que não é igual Mas o objetivo deste vídeo é colocar os dois para tocar juntos galera, não é o objetivo de comparar novamente Porém, vamos colocar os dois para tocar juntos e quem sabe uma disputinha também entre um e outro aí Antes de colocar as duas máquinas para tocar, vamos ver como é que eu liguei os dois juntos Como será que ficou aí para eu conectar o nosso Razer D1 da Motorola, aparelhinho lento pra caramba Mais um bom aparelhinho aí para escutar a música, nos dois aparelhos E é isso aí pessoal, o celular Motorola está aqui ligado no cabo P2RCA E aqui nós temos um cabo Y, o cabo Y é ligado aqui na entrada auxiliar do MK2 Como eu falei aqui no P2RCA E a outra ponta do cabo Y, pega um cabo AV que vai lá para o nosso NSX-2200 Bom gente, agora sem mais enrolação, vamos pegar aqui um dos controles, porque vai ligar os dois Vamos ligar as duas máquinas aí Como vocês podem ver, temos aqui o MK2 com BBE e T-Bass no máximo A equalização no ROC e o DSP Surround no disco E aqui no NSX-2200 está a mesma equalização para ficar tudo igualado O volume a gente vai controlando aos poucos, vou deixar os dois no mínimo aqui Vou aumentar um pouquinho agora Colocar mais ou menos no mesmo lugar, dá para perceber que está no mesmo lugar aí E vamos aqui dar play aqui, vamos ver se a gente consegue, né? Que esse celular aqui eu vou te falar Essa música Safe and Sound Bora lá, fazer um barulho com as máquinas e ir tirando as telas E aí Okay E aí Que voz, hein, galera? 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 Meu Deus do céu! Esses dois aqui são impossíveis! NSX 2 e 200 e Aiva NSX 999 MK2. Duas máquinas de respeito, galera! E é isso aí, gente! Antes que alguém me pergunte, o ganho na auxiliar dos dois está no máximo, beleza? Equalizações estão iguais, como vocês viram aí, tá tudo igual. Agora, o que a gente vai fazer aqui pra ficar um vídeo mais intuitivo pra galera? Temos aqui dois CDs, né, esse CD da Elice, que a gente conhece, mas Fagner, por que Elice? Gente, essas músicas não dão direitos autorais. E eu vou colocar pra tocar duas músicas diferentes aqui nos dois. Então, eu vou fazer tipo uma disputa, entendeu? Não vou aumentar, esse canal não é um canal que a gente esgoela os aparelhos de som até queimar a bobina FD. Nada contra quem faz isso. Mas a gente vai colocar num certo volume e eu vou colocar uma música deste CD no MK2. E este CD, que é o mesmo deste, a gente vai colocar no 2.200, uma outra música. A gente vai dar uma aumentada num volume assim, um volume tolerável pra gente ver quem é que sai na melhor. O MK2 nem tá usando a Surroundings aqui hoje. Vocês estão vendo que ele tá sem a Surroundings, o meu MK2. O 2.200 não tem, embora tenha saída e funcione, mas a gente vai testar aí. Bora continuar. Bom, agora vamos abrir aqui o mecanismo dos dois. Vocês estão vendo aí que o carrossel do meu gira devagar, praticamente igual ao do 2.200. Então, vamos lá, gente. Vamos pegar aqui o CD que tá aqui na caixinha da Elias. Colocar aqui no CD 1, já fechando aqui. Opa, coloquei no 3 aqui. Disfarça. Já tá indo lá pro 1. E vamos colocar aqui o mesmo CD, praticamente. Não é pra tocar, né? Ele já tá tocando. Deixa eu dar stop. O mesmo CD nesse outro aparelho aqui. E a gente coloca na função CD. Tô usando um controle, tô usando outro controle. Como vocês podem ver aí, ó. 32,54, 10 músicas. 32,54, 10 músicas. Então, vamos lá. Vamos escolher uma música aqui. Ó, o MK2, eu vou colocar aqui na música 5 e vou pausar. Deixa pausado aqui. Depois a gente só solta os dois. Foi pra 5 e pausou. E o 2,200, galera. O problema é que o controle vai interferir. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não interferiu. Deixa eu ver aqui. Tá no CD. Ele ainda não leu? Ah, não. Tá no CD. É. Meu celular interfere. Eu vou colocar a música... Música 8. Ok? Vamos dar play. E vamos pausar também. Ele vai pra 8. Quando aparecer o tempo ali, a gente já para. Bom, parou. Parou. Bom, tá tudo certo. Então, vamos dar play nos dois e ver quem se sai melhor aí. Ok? Pera aí que o controle tá... O celular tá interferindo nos controles. Não tô conseguindo dar play não, gente. O 2,200 foi. O MK2 não foi não. Foi. Foi também. E aí? Música Música Gente, talvez por conta da música O 2.200 se saiu melhor Na música 8 aqui A música tem mais grave, né? A música tem mais grave Parece que ele se saiu melhor Vocês estão vendo aí? Olha como bate E o MK2 Vamos colocar a mesma música aqui no MK2 Caramba, o MK2 é mais fraco que o 2.200 Dá uma adiantadinha É pessoal É por conta da música mesmo Gente, olhando os dois aqui funcionando Eu não vi diferença nenhuma de qualidade E nem de potência Pra falar a verdade Com a mesma música Ficaram show de bola os dois Só que eu quis colocar Por que eu quis colocar músicas diferentes? Eu não ia deixar os dois tocando músicas diferentes aí Que rapidinho todo mundo ia sair fora desse vídeo Que ia ficar horrível, né? Um som tocando uma música E o outro tocando outra Então eu acho que não ia ficar legal não Não é muito inteligente fazer isso não Mas só um trechinho Só pra galera sentir aí Qual que se saiu melhor Beleza? Mas no caso Eu não poderia colocar a mesma música Senão não ia dar muita diferença não A mesma música Vocês escutaram agora Há pouco tocando, né? Então acredito que Deu pra perceber Os dois tocando a mesma música Então agora Em músicas diferentes O 2.200 se saiu melhor Por conta da música mais pesada Essa música 8 é mais pesada Mas aí eu coloquei ali no MK2 Deu pra perceber Que ficou praticamente a mesma coisa, né? Os alto-falantes bateram forte aí E aqui tá o 2.200 Deu pra perceber que ficou a mesma coisa, né gente? Então nessa parte aí Os dois aparelhos praticamente ficaram empatados E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixem o like aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Pra mais vídeos assim Sempre trazendo um conteúdo interessante pra galera Valeu E até o próximo vídeo Se inscreva no canal